Vamos lá, o Loh pediu pra eu ver esse vídeo aqui, ele pediu pra eu ver em 1.5x, me desculpa povo do YouTube, mas foi o requisito do cara aqui do vídeo, beleza? Então a teoria mais absurda de One Piece e que faz sentido, fruta do P, essa é dura de engolir, o que é duro de engolir? Lipe, o que é duro de engolir? Me diz. Bora lá, 3 anos atrás, vamos ver se os caras cravaram mais uma. Fala galera chapéus de palha aqui, eu sou o Lipe e hoje vou trazer pra vocês mais um vídeo e dessa vez uma teoria que promete penetrar na sua mente. Que apesar da grande... A fruta do pai é ausente. A veia comica que a gente vai encontrar ali, tem pontos interessantes, a gente pode sim desvendar como funciona e qual é a Akuma no Mi do tão poderoso supernova Uruji. Então já vai deixando aquele seu like, me perdoa pela vulgaridade presente nesse vídeo e se inscreve no canal. Se embora agora se surpreender com essa teoria extremamente bizarra, mas que de alguma maneira faz sentido. Ele vai ter... Essa teoria foi enviada lá pro meu Twitter que tá passando aí na tela pelo arroba robelgonsbelodearte. Olá Lipe, fico muito feliz de ver que notasse em meu Twitter sobre a descoberta da fruta do melhor supernova de One Piece, Uruji. Então cá estou eu para destrinchar isso de maneira mais adequada. Inclusive, acho que seria interessante se você compartilhasse esse conhecimento com o Dereck. Mas enfim, enfim meu querido, não quero só compartilhar esse conhecimento com o Dereck, como quero compartilhá-lo com todo mundo que tá ao meu alcance, com toda essa comunidade incrível de One Piece que merece reconhecer e conhecer uma teoria tão brilhante assim. No SBS do volume 82, o Oda revela os hobbies de toda a pior geração. Na parte em que ele fala sobre o nosso estimado monge louco, ele cita que seus passatempos preferidos são beber, fazer amor e viajar, sendo essas duas primeiras curiosidades um pouco fora do esperado para alguém com uma... Quem nunca? Quem nunca? ...posição dele. Ou seja, Uruji deve ser um Hakai-sou, um monge depravado ou até mesmo perverso dependendo da tradução. E aí já dá pra perceber que a gente tem... Sim, isso é um arquétipo bem clássico, né? O monge tarado. Você vai encontrar isso no Yashin, você vai encontrar isso até com o Ikako em Bleach, você vai encontrar isso um monte de anime mangá. O famoso monge tarado. ...interessantes sobre o personagem, mas o caminho que essa teoria nos leva é ainda mais incrível. No SBS número 88, o Oda revela mais... Não é só tarado, né? Eles podem ser só monges que não seguem o caminho monástico, né? Eles são preguiçosos, eles são exatamente contrários do que você imagina que o monge seria o íris. O Jiraya seria alguma coisa mais ou menos isso, né? ...súper novas. Dessa vez, quais seriam suas profissões no nosso... Ele não é um monge, mas é tipo, é mais ou menos esse padrão. ...mundo. E lá estava o homem, listado como gerente de cabaré, algo relativamente depravado também. Prochinete, rufião, chulo em português de Portugal, mais comumente conhecido por todos nós como cafetão. Essa seria a profissão do incrível Urus. Meu Deus. Todos esses piratas têm poderes bem distintos e ele não é nenhuma exceção. Carregando uma enorme pilastra, o monge arromba tudo pela frente com fortes ataques potencializados por seu corpo, que aumenta e se enrijece cada vez mais. Tá chegando. Tu já começou a perceber por onde o pensamento do rapaz do safado está indo. Mas calma que assim que a gente terminar a conclusão da teoria dele, eu vou mostrar como isso me abriu o pensamento que me fez enxergar também reais possibilidades. Não que essa não seja uma possibilidade real. Também é. Mas algo que eu acredito ser mais plausível ainda pra Akuma no Mi do monge louco. O bagulho é doido mesmo. O monge é louco e o bagulho é doido. A partir desse momento, meu camarada, acredito ser impossível não ligar os pontos. O Ruji é o usuário da Shin Shin no Mi, ou no caso, a fruta do pênis. É. 100%. Não existe outra opção. Calma. Calma. Vamos explicar isso aqui. Vamos entender um pouco melhor que o raciocínio continua. Aqui que tá abrindo o Lipe aí, mano. O Lipe, cuidado com esse papo, cara. Um forte apetite sexual acumulado em vários encontros por cabareis de toda a Grand Line. Ele é capaz de se transformar num homem ereto, aumentando consider... Aí, ó, todo mundo ficando ereto. Ajeitando a coluna. Todo mundo ereto, todo mundo ereto. ...e seu tamanho expondo várias veias pelo seu corpo. Essa é a verdade sobre o maior e provavelmente mais grosso de todos os personagens. Vamos lá, tá? Primeiramente, eu não acredito que seja realmente a fruta do pênis. A contribuição do nosso amigo ainda não terminou. Vamos chegar ao final dele pra gente também entender direitinho. Uma coisa assim... Ô, Beto, você realmente... A cidade é uma zoeira e tal. Mas será que tem alguém que realmente acredita que existe a fruta do pênis? Tipo, a fruta do personagem relevante na história é a fruta do pênis. A gente teve a fruta do varal, né? Da roupa pra lavar, pra secar. Então, acho que o Oda pode ser meio maluco, né? ...aonde isso vai chegar e como a gente pode destrinchar usar essas... É, a fruta da jaqueta. ...tória aí do nosso querido amigo pra desvendar os segredos por trás das... Mas o Uroujo teria a fruta do pênis? Esse é o ponto. ...vidades dos poderes da fruta de Uroujo. Novamente, um monge louco. Porque é essa questão do desejo sexual, do apetite sexual, da energia sexual... ...que pode sim estar muito bem relacionada com sua fruta. Vamos terminar aqui a participação do amigo e depois partir pras considerações finais. Extra, além do fato de que, assim como o Enel, o Uroujo deve ser um Birkan por causa do formato envergado de suas asas. Sendo assim, ele vem de uma nação guerreira dos céus que provavelmente podem ter várias armas, incluindo de piratas espaciais. Ou seja, pode ser até plausível dizer que a arma que o monge louco carregou por esse tempo todo seria a própria e única pica das galáxias. Uma das meitou. Como eu disse anteriormente, né? Realmente, a gente pode... Agora não tem como refutar, desculpa. Desculpa quem tava no vídeo procurando uma forma de refutar a teoria. Eu... 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 eu perdi. ...veu uma grande veia cômica nessa teoria, mas... Não quero nem ver o que piscou na tela. ...feições interessantes, porque existe uma grande conexão, uma grande relação entre energia sexual acumulada e monges. Então, pra não entender errado, pelo amor de Deus, não dá pra ser... É o que tem mesmo. ...está aqui entendendo isso aqui errado, tá? Fica comigo até o final do vídeo. Porque a gente sabe que essas profissões e hobbies que o Oda dá pros personagens... Também não são à toas. No SBS do volume 82, o Oda também vai nos revelar que o hobby do Kid é coletar armas. E isso tá totalmente vinculado à sua Akuma no Mi. Afinal, é até meme entre a comunidade que ele só consegue fazer isso com a sua fruta e depois dá um tapão pesadão. Ainda nesse SBS, o Oda diz que o Apu tem como hobby fazer trabalhos de DJ, mais uma vez, algo relacionado à fruta do personagem. Eu odeio o Apu. O Drake, por exemplo, também é um maníaco por répteis e por aí vai. Então já tá muito claro que algumas vezes, esses hobbies têm ligação direta com a fruta dos personagens. No SBS do volume 88, o Oda nos revela que no nosso mundo real, o Kid seria um vendedor de armas. O Law seria um médico, uau, que grande surpresa. E o Apu seria um DJ. Então, mais uma vez, temos profissões muito fáceis de vincular com os poderes das frutas de seus usuários. Então a gente pode encontrar nesses hobbies, nessas profissões, indícios da fruta do personagem. E é isso. Sim, concordo. Pior que isso é verdade mesmo. Vai fazer, Gurus. Um monte de louco. Porque os autores usam dessas coisas pra facilitar a escrita do personagem, né? Pensa comigo. Você ter um tema amarradinho pro personagem é muito mais legal. Por mais que na vida real uma coisa não tenha a ver com a outra, a história não é a vida real. Então você fazer esses elementos se conectarem, pra ter uma coesão temática que representa mais ou menos os poderes do personagem, junto com a proposta dele e a personalidade em geral, é um caminho bem comum, ainda mais pra uma história com tantos personagens assim, que precisa ser facilmente identificável. Nesse mesmo SBS, ele diz que o Uruji seria da Índia se vivesse em nosso mundo. E foi aí que eu liguei os pontos. Existe uma guru espiritual brasileira chamada Monja Coen, que inclusive tem um milhão de vídeos espalhados pelo YouTube. Ela é incrível, é um conteúdo muito bacana que pode ajudar muita gente. E tem um vídeo específico que ela fala sobre apetite, sobre desejo sexual. E comenta um ponto muito interessante que dá, ó, pra relacionar ao Uruji. O desejo sexual não guia você, é você que escolhe o que você faz com ele. Muitos monges da Índia fazem promessas de castidade, né, de se manter sem... É, de vários tipos, né, você tem desde monge budista, monge ocidental, gente. Volta de castidade, rola, né, no cristianismo. Você também tem isso, tem um grupo antigo de monges, que eu não sei se existe mais, na China, de monges taoístas, se eu não me engano, que eles faziam retenção de sêmen também, pra aumentar os poderes e a... Os poderes espirituais, né, a sensibilidade espiritual, se aproximar mais da iluminação. Eles falavam que esses prazeres acabavam tirando você do caminho. E aí, eles não... Eles nem tinham filho, ou se só ejaculavam quando tinham filho, de fato. Mas fora isso, eles não faziam mais nada, né. Então, tinha toda a questão de meditação e tal, que era como se você estivesse jogando sua energia vital fora. Se você, né, só fizesse o bagulho. ... em relações sexuais. Dessa forma, eles fazem acúmulo de energia sexual, que pra muitos, é exatamente a mesma força, a mesma energia responsável pela criação e pela criatividade. É verdade. E segundo esses monges, a energia criativa ou sexual pode ser transformada em diversos tipos de energia. É verdade. Como energia emocional, mental, espiritual. É só você ver como você fica mal, dependendo de como a sua vida sexual, a atividade sexual está indo. Você fica ansioso, você não está tendo nada. Você fica com mais vontade o dia atrás de uma mulher, né, pra fazer alguma coisa. Você não consegue se concentrar. Você, às vezes, usa isso como coisas pra ansiedade. É tipo, relaxar, né. Então, os instintos do nosso corpo e os efeitos psicológicos são bem intensos. Eles falam aí no nome de energia, que pode até ter alguma coisa que eles acreditam na questão energética abstrata mesmo, mas também tem dentro da manifestação mais científica, né. Nosso monge querido Uruji, energia física ou vigor físico. Então, basicamente, o que está sendo dito nesse momento é, o Uruji, assim como esses monges, é capaz... Pensa comigo, se você não consegue ficar uma semana sem se masturbar, tipo, se você começar a ficar... Tenta, faz o teste, qualquer um aí. Fica uma semana. Se você conseguir ficar de boa, você está bem. Se você começar a ficar incomodado, porra, dá uma olhada aí, né, cara. Então, tem toda essa questão. Claro, depende de idade, hormônio, várias paradas. Mas, então, você pode acabar com essa vontade também gastando energia física, indo na academia, fazendo uma luta. Tem outras atividades que ajudam isso quando fora de casa. Então, realmente, é como se fosse uma... Vamos falar em energia mesmo, né, que se ficar sem vazão ou caminho ou disciplina, ela vai vazar ali pelo seu chakra ali da pélvis, né, de várias formas. Fiquei 10 dias sem bronca, fiquei maluco aí, tá vendo? Energia sexual em outros tipos de energia, como, por exemplo, o vigor físico. E, por isso, ele fica gigantesco. Aqui, ó, me lembrou Bach do bagulho de transar e ficar mais forte. Pois é. Porque existem, tipo, as pessoas ignoram muito a importância desse tipo de ritual social, biológico, psicológico. E como isso pode mudar várias coisas, né, várias perspectivas de vida. A Limbach está demonstrando muito um passo, né, atingir um nível primordial humano, ter uma experiência que é a função biológica da gente estar vivo, ter um contato com outro ser humano de uma forma que você nunca teve antes, ter controle entre a força, a leveza. Enfim, tem várias paradas, né, e aí a perspectiva que a pessoa ganha depois disso, as obrigações, responsabilidades, tudo isso deixa a gente mais forte, né. Calma, vamos na sequência. E o que a gente sabe da fruta do Uruji? Praticamente nada. Como disse nosso amigo, ele é capaz de aumentar seu tamanho de forma considerável, tornando sua força física muito maior que o normal. E o que a gente pode entender aqui, sem sacanagem, sem vulgaridade, é que assim como alguns monges da Índia, o Uruji consegue transformar, graças à sua fruta, né, essa energia sexual acumulada em vigor físico. E por isso ele cresce. E por isso ele fica tão forte. Porque ele é capaz de reter essa energia como se fosse um catalisador ali e transformar ela. Mas calma, calma aí, calma aí que ainda não acabou. Vamos viajar um pouquinho mais junto. Vem comigo, vem cá. Vem cá que a bizarrice vai continuar. Eu não sei se o nome da fruta vai ser Tintin Nomi, né, a fruta do pinto. Talvez seja da perversão. Fique mais fácil de comercializar, né? Não, um pouquinho mais. Então vamos lá, vamos partir pro fechamento. O databook One Piece... Fruta da excitação, talvez? ...nos dá a entender que o Uruji é capaz de transformar o dano recebido em força. O Hawkins diz algo como, Esse homem tava quase morto. Agora, além de ter ficado gigante, tá absurdamente forte. Qual será a razão? E o próprio Uruji acaba respondendo. Você me machucou bastante. Mas não pense que agora eu sou o mesmo que antes. Então a gente tem já uma lógica de mais ou menos como funciona a Kuma no Mi Uruji. Mas a gente tem dois caminhos seguindo tudo que eu falei nesse vídeo. Se existe realmente essa questão de apetite sexual, de energia canalizada ali dentro dele, que ele pode transformar, novamente, graças a sua fruta, em vigor físico, ele seria... Um masoquista. Porque ele apanharia, e o dano recebido é prazer, aí ele sente o prazer, acumula o desejo sexual e pimba! Vira o bravo! Vira o gigante e o monstro, Uruji! E a viagem aqui já tá feita. Esse é um caminho, se a gente for considerar essa questão de apetite sexual, né? De desejo sexual, energia ali, sexual acumulada, ele vai e fica gigante, fica bravo, o heredito, e tal, e bame, tome, e fica gigantesco. E tome! E a outra vertente, a outra variação é a gente ter essa ideia de acúmulo de energia, assim como os monges, mas sem esse quesito sexual, né? Sem ter a energia sexual ser outro tipo de energia. Como qual energia, por exemplo? A energia do dano que ele recebe. Então ele recebe um... Pode ser várias coisas, né? Bota o conceito genérico de excitação, né? De agitação. E pode ser, tipo, se a parada vira algo que faz o coração dele palpitar forte, vamos dizer assim, né? Porque como o One Piece trabalha muitas coisas mais abstratas, né? Então, porra, o cara tá sofrendo um ataque, ele fica mais forte, ou pode ficar mais forte, porque aquilo é uma situação que deixa ele agitado, né? O empurradão acumula, assim como os monges, um tipo de energia e transforma ela em, adivinha, exatamente vigor físico. Isso é tipo o Hulk. Quanto mais bravo, mais forte ele fica. Que é... Quanto mais excitação o cara sente, mais forte ele fica. Excitação não sendo só... Seisual. Então são esses dois caminhos, basicamente, pro funcionamento da fruta do Uruji. E agora que você já entrou nessa viagem... Ah, que branco! Oh, não! Não! Comigo, eu te pergunto, você acredita que o Uruji toma dano, é sadomasoquista, sente prazer, e passa a construir aquela energia capaz de se transformar em vigor físico? Ou é mais ainda aquela questão dos bons ali, esse conceito trabalhado de outra forma? Ele retém o dano sofrido, e esse dano, sem um prazer sexual ali envolvido, ele consegue converter em vigor físico, e por isso fica tão grande. Mas antes de responder essa pergunta, lembre-se! Lembre-se da profissão e do hobby do Uruji. Fazer amor, coisa boa, maravilha, encantador, e gerente de cabaré, conhecido comumente como cafetão. No mínimo, curioso, porque esse hobby e essa profissão podem indicar alguma relação... Acho que é. Acho que já se cravaram, viu? com a sua fruta. E esse foi o vídeo, espero que você... Não, ironicamente, acho que eles cravaram. Cravaram. Ó, teoria muito bem feita, pegaram padrões do Oda, replicaram esses padrões, conectaram os elementos, conectaram as coisas que já foram apresentadas, fizeram paralelos temáticos, é isso aí. Teoria top, viu? Teoria top. Tipo a meme e tal, mas teoria top. Muito bom, de verdade. Faz todo sentido, não tinha pensado sobre isso, até porque eu não vejo SBS, mas muito bom mesmo, de verdade. Parabéns à galera chapéu de palha. Depois eu tenho que ler os SBS, que eu deixei de ler. Basicamente eu não li nenhum. Muito foda, muito foda mesmo. Eu não leio SBS para não influenciar a minha análise da história, né? Porque o SBS não faz parte da narrativa, para quem não sabe. Então, muito bom mesmo. Estou impressionado como realmente pode ser próximo da realidade. Por mais zoeira, deve ter sido uma das teorias mais pé no chão que eles já fizeram, que eu já vi aqui no canal. As outras vão muito além, tipo, caralho, aaaah! Essas aqui foi tipo, não, vamos... Vamos fazer um negócio engraçado, só que... Está dentro ali de um padrão do Oda, né? Top. Não, os poemas do Cubo não fazem parte da narrativa também, né? O que eu falo deles é a mesma coisa que o Lipe falou. Eles pegam uma parada fora da história, que o Oda demonstra gostar, fazer, e projetam aquilo para dentro da história. Como fã, isso é ótimo, só não faz parte da narrativa. Mas em nenhum momento a gente aprender qual é o poder do cara faz parte da narrativa ali, do Rougi. Então, é normal. Igual o Oda apresentou a história de capa do Bartolomeu, do Veneno e tal, a gente tem toda essa questão do que o Oda sabe que é para reapresentar e o que pode ficar a história de capa, por exemplo. A mesma coisa com o SVS. Os poemas de Bleach, no início de Cada Tão Cobom, é a mesma coisa. Tipo, aquilo demonstra uma intenção do autor, mas não faz parte da história. Não é usado como justificativa. Aquilo ali é um recheio, né? Um chantilly do bolo. Mas o bolo tem que ser bom. Aqui eles pegaram uma parada que não faz parte da história, mas que é o autor falando as coisas que ele gosta de fazer e os padrões dele. Então, para uma teoria de desvendar o poder do personagem, é 100% válida, 100% interessante, 100% correto, na minha opinião. Eles cravaram. Eu estou com o Leap aqui, estou com a galera de chapéu de palha. Os caras só soltam teoria bizarra. Mesmo as mais engraçadas ou estranhas. Tem muito estudo interessante por trás dentro do mundo de One Piece. E para mim, que sou um leigo nisso, que eu não tenho 10 anos de análise de teoria de One Piece igual esses mestres têm, é bem legal ver, que eu sinto que estou aprendendo muito e ficando atualizado de pouquinho em pouquinho nesse mundo maluco de One Piece. Bom. Não, o Roberto me provou que o Queen é o pai do Frank. Me provou. Pro A mais B. Eu falei, realmente, não tem como negar. Uma bosta que não está na história, né? Aí o Roberto falou, não, mas veja bem, você tem que entender. Eu falei, Roberto, muito foda, mas não está na história. Preferia que estivesse na história. Ele é, eu também e tal. Mano, vocês acham que eu passo pano para a Blitz que vocês não conhecem o Roberto, cara, puta... Quer dizer, vocês conhecem, vem no Twitter, né? O cara mais psicopata para o mangá que eu já vi. Vamos lá, vamos para mais um. Vamos lá. Obrigado.